Vamos entrar nesse jogo e testar o que ele ganhou ontem mesmo no The Game Awards. Ele ganhou alguma coisa, mas esqueci o quê? Oh, oh, oh Oh, oh. Caralho, esse jogo só joga, baixa, só, desde a hora que eu comecei é só download, véi. Aí sim, você falou que tava bom a parada ontem, tá maluco, olha como é que tá a webcam bem mais bonita, mano, assim. Nossa, ontem tava estouradaça, pelo amor de Deus. Tá maluco. Ganhou como melhor MOBA, verdade, foi a melhor MOBA. Vamos ver se esse jogo é bom mesmo. Você vê que Free Fire é tão ruim que os caras não botam nem pra disputar no bagulho. Ih, travou já, hein. Então, o que você está tentando dizer é que você caiu aqui, de um outro mundo? Mas quando você queria sair e ir para o outro mundo, seu caminho foi bloqueado por algum não conhecido? Deus? O que você está tentando dizer é que você está tentando dizer é que você está tentando Hum... 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 Pode cruzar tantos mundos, ficamos presos aqui. Então, enquanto passamos de viajar de mundo para mundo, estamos agora presos aqui. Quanto tempo foi? Eu não sei. Mas eu quero descobrir. Quando eu me assustei, eu estava todo alone. Até que eu conheci você, dois meses atrás. Sim, Paimon realmente te vende por isso. Senão, Paimon provavelmente terá derrubado. Então, Paimon vai fazer o nosso melhor para ser um bom cara. Nós devemos ir embora. Vamos lá! Então, Pesquione, Shift esquerdo. Botão direito do mouse para esquivar. Minha ciência está meio alta. Você vê, Danilo, depois de se aproximar de um ponto de transporte, vai ficar desbloqueado. Estou sem amigo para jogar as paradas, né? Mas tem que ficar brincando aqui, jogando sozinho mesmo. Abra o mapa, seleciona o ponto de teletransporto desbloqueado para se re-transportar para aquela localização. Ah tá, eu crio, eu pego essas paradas e depois eu posso me teletransportar, pode crer. O caminho está aqui. Eu acho que nós precisamos de cair. Cair de cair de cair de cair, e cair de 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 cair. Que de cair de cair de cair de cair de cair, exatamente? Peguei fruta, não sei pra quê. Peguei um cogumelo, vou fazer um cogumelo com fruta agora, vai ficar delicioso. Isso é uma estatua das seteiras. Peguei um cogumelo. Peguei um cogumelo. As we all know, poetry and language flow like the wind. There'll definitely be someone there who knows about your sister. At least that's what Paimon thinks. Whether the gods actually answer you is a different story. You never know unless you try. So let's hop to it. Hmm... Peguei um jogo de Pokémon assim, mano. Ia ser zica, hein? E aí, Ribero? Vai jogar alguma coisa comigo? Vai me chamar pra jogar alguma coisa? Ou vai ser desumilde? Parece Final Fantasy? Nunca joguei Final Fantasy. Não é esse jogo que eu passei, não, mano. É... Ah... Me chama pra dar umas play aí, rio na moral. Ah, abriu o mapa, velho. Pode crer. O que é isso? 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 algo que eu deveria dizer como um knight. Eu lhe dou minhas apólogas. Uh... Isso parece tão frio. Você tem algo contra o tipo de língua... Eu também, mano. Só se é... Pressione o botão esquerdo enquanto os ember parar. Então, vendedores, o que você está fazendo no Monsta? Ele se separou de sua irmã durante uma muito, muito longa jornada. O Paimon é um amigo de viagem, ajudando ele a encontrar sua irmã. Oh, procurando sua família? Uh... Ok, deixa eu terminar minhas outras coisas primeiro, e então eu posso te ajudar a colocar posturas em torno da cidade. O que exatamente você precisa terminar de fazer primeiro? É simples. Você vai entender em um pouco. Eu nem sei de onde surgiu essa arma aí, velho. Hmm... Ah? Um Heli-Turl! Rápido, saiba! Esses monstros estão tão perto da cidade recentemente. Minha tarefa esta vez é tirar o campo deles. E aí? Deixa eu ir com o Brisa, velho. Eu imagino que é uma edição totalmente diferente. Mas eu tenho que dizer, você me surpreendeu um pouco com seus movimentos lá. Como assim, você tá perdido nesse jogo? Tem nada demais no jogo, véi. É só um personagem e eu tô seguindo o que os caras estão falando. Mas basicamente a gente dá porrada e é isso, a vida que segue. Ai, não quero ficar vendo essa porra aí não, mano. Porque uma coisa que me irrita em jogo é isso, véi. Mano, só bota, tá ligado? Quer tutorial? Sim, não quer não e bota a nós aí pra se virar no jogo, mano. Bota a nós no mudão. Pô, você quer saber da história? Fica aí, mano. Assiste comigo aí, participa aí. Melhor do que eu te contar a história é você assistir e participar da história comigo, tá ligado? Tchau. 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 Sabe o que eu imaginava desse jogo? Eu achei que ia ser tipo um jogo, um mundo aberto. que poderia até ter um pouco de história e tal, mas tipo, basicamente eu ia explorar, matar bicho, traftar item, pá. Tchau. 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 Eu sou o experto do Show de bola Fizemos comida aí Caralho, tem uma par de coisa aqui Eu quero mesmo é bater vagabundo Ih, cheio de Cintia aqui, véi Ah, não, isso aqui não é galinha, não Por favor, Cintia, desculpa aí Bem-vindo Oh, Rios, tu tá jogando Tu tá jogando jogos NFT, não? Deixe-me oficially introduce the city of wind, dandelions and freedom Travelers under the protection of the knights of Avonius Welcome to Mondstadt Finalmente, no more having to camp outdoors Nossa, faz tempo que já foi sua adolescência, né, mano? Faz quanto tempo que já foi sua adolescência? Faz anos, hein? Para a adolescência, você vai jogar Fortnite, Cintia? E aí tem sala do Axie, né, o mais difícil Hey, why doesn't Paimon get a reward? Uh, because this reward is useless to you, Paimon But I'll treat you to a traditional Mondstadt delicacy Sticky Honey Roast Sticky Honey Roast? Come with me We'll head to the city's, uh, high ground This used to be a bustling street, but with so many storm terror attacks recently, the usual crowds are nowhere to be seen Except for the local tavern near the city wall Não, não vou falar com ninguém, não, mano, quero que você fere Se qualquer coisa, o seu negócio é melhor do que nunca Daqui a pouco I can do this I know I can Free Fire? O que você tá falando, Hiro? Hum, é lá em cima Tá, enfim So, the present I want to give you is... A wind glider Outriders use them to ride the wind And the people of Mondstadt love using them too I brought you here to give it to you, so you can experience it right away Wow, you're really excited about these wind gliders, huh? Well, that's because the wind is the heart and soul of Mondstadt Ah, pode crer Ah, pode crer X1 comigo, piratão Bora, X1 É verdade, agora eu entendi o que você tá falando Agora eu tenho asas Voar, 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 subir, subir The sky The sky Pior que é o anime mesmo Caraca, vei Você tá falando em anime Será que tem jogo do... Do Yu-Gi-Oh, vei Cria muito jogar Yu-Gi-Oh, mano Nossa Senhora Eu adorava Yu-Gi-Oh, mano Caraca, vei Nossa, eu assistia demais Coração na avacarta e os carai Demorou, Hiro Coração na avacarta I'm preventing your fall With the power of a thousand winds Now, concentrate See yourself grasping the wind Harness its energy Who? Who said that? Por que o bicho não vira e bate em mim, vei Acabava, já era No more Mobile, o mobile eu tô ligado, pô Cheguei a jogar, mas eu não... Mobile é meio paia Teve uma época que eu joguei do Yu-Gi-Oh No Play 2 aí Nossa, era bom, hein É então Na minha escola falaram pra minha mãe que Tinha que jogar a carta do Yu-Gi-Oh Fora a cara do demônio O Duplai era top mesmo Era melhor na real Tinha que ter outro nesse estilo Hey, welcome to Mondstadt Though you haven't arrived at the best of times, I'm afraid I understand the anguish of being separated from family I'm not really sure why you're looking for the Anemo God But everyone has their secrets, right? Relax I won't press you for more First and foremost On behalf of the Knights of Favonius I would like to extend our thanks to you for your help just now Your fight to defend the city against the dragon just now Was witnessed by no small number of persons The acting grandmaster of the Knights of Favonius Is also very interested in meeting you And formally invites you both to our headquarters Oh, Hero, compra It's Take 2 pra na gente jogar Já que a gente não quer jogar comigo Ganhou de jogo do ano É tipo aquele que a gente jogou junto Que dividia a tela, lembra? Esqueci o nome que era de prisão Ah, tá, vou ler isso aí sim Foda-se aqui Puta, era lá em cima Saco Isso parece ser o nome do Knights of Favonius Headquarters Let's head in Chama pra jogar, mas não quer comprar o jogo? Não, porra, desumilde O jogo, esse jogo aqui é nesse sentido, o bagulho inteiro Tem muita conversa, velho, não gosto de jogar com muita conversa, é muito difícil de sapo Bota o bagulho aí pra não tretar, velho, bota uns bichos aí, uns monstros, uns dragão voando na cidade, a gente tem que voar, matar ele, sei lá A gente entra pelo cu do dragão e sai pela boca, sei lá Mas não tem uma treta aqui, velho, não acontece nada no bagulho Nossa, e demora muito pra entrar nesse mundo aberto Eu queria... Não ligaria de ter falas e tal, mas eu queria que tivesse mais ação, velho O jogo assim faz sucesso? Tipo, quando tem muita fala Muita conversa, muita fala, eu quero... Acelera o bagulho aí, né, irmão? Já tô pulando todas as falas, já, tá falando demais Porra, fala pra caramba Matraca do inferno Desbloqueou o loja, desbloqueou o orar Agora eu posso rezar pra Deus, é isso Caraca, velho São necessários, não é necessário, não é necessário Tô entendendo nada, o que é isso aqui, velho? Isso aqui é tipo gema, né? Ah, é pra comprar, pra gastar dinheiro com o jogo, porra Não quero, não, gastar dinheiro com o jogo Só idiota gasta dinheiro com o jogo Nós devemos ter certeza de que estamos preparados Podemos começar por ir para Mondstadt's Flatsmith Vamos sair do castelo O que tem de boa aí? O que tem de boa aí? Ah, não, Danilo, ah, não. Ah, não, Danilo, ah, não. Ah, é ali embaixo. Tem um bagulho vermelho ali. Porra, mas nego gosta de falar, né, de conversar nesse jogo, véi. Ai, no papelão. Caraca, véi, conversa demais, irmão. Bota bagulho aí pra nós fazer, na moral. Não sei o que quer que eu entrei aqui não, mas é alguma coisa. Mas é um desafio aí. Já é alguma coisa. Você pode usar essa consola para abrir a porta. Morri? Morri. Ué, não tô entendendo o que é pra fazer. Ah, tá. Nossa, eu vou ter que ir lá na casa do Pardal. Nossa, eu vou ter que ir lá na casa do Pardal. Vamos lá. Tchau. Tchau. A secret weapon, Explosive Puppet Buried Bunny. Are those explosive barrels over there? Well, one shot should be able to blow them up. Tchau. 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 Cadê minha vida, mano? Tchau. Tchau. É muito alto! Parece que há algo lá. Mas como é que a gente se aproxima? Ah, é isso? Um monumento de Pyro? Se a gente o ataca de Pyro poderoso, a gente pode atingir. Ninguém escapa da minha vista! É muito bom esse joguinho. Foda-se. Fala demais, mano. Pelo amor de Deus. Gema. Fecha o squad com nós, Danilão. Me cansei dessa merda aqui já, velho. Pô, tá maluco? Só conversa, velho. Não tem treta. Daí eu saio do bagulho e vou para outro bagulho. Daí, ah, pelo amor de Deus. Eu, hein? O que que os cara tem em conta fazer um jogo aí que não tem conversa?